Até essa parte de conforto, eu fui visitar um produtor no ano passado e esse produtor falou que consultoria era tudo igual. Isso me chateou naquele momento, consultoria não é tudo igual, cada técnico tem um perfil, cada técnico estuda um pouco mais, um pouco menos, cada técnico tem suas características. E nessa propriedade, além de tudo, era palmeirense, tive que tomar chimarrão na coelha ou palmeiras. E aí, gostoso de visitar as propriedades, é sair para caminhar às 11h30 da manhã. Saímos para caminhar às 11h30 da manhã e tinha um fio. Essas vacas estavam até na sombra, mas tinha um fio cercando elas e elas não conseguiam deitar. Aí eu perguntei para ele, por que esse fio está aí cercando essas vacas? Não, Juliano, depois do almoço eu tiro esse fio daqui. Falei, então, por que não tira agora? Então, é 11h30, das 11h30 até a 1h30, são duas horas, a gente vai aumentar 2 litros de leite. Falei, pô, Juliano, como é que vai aumentar o leite só, tirando o fio, não dando mais comida para a vaca? Vamos seguir a conversa que ele me deu. Boa noite, Juliano, tudo bem? Boa noite, tudo bem e vocês? Tudo certo, graças a Deus, apliquei suas dicas e já estamos colhendo fruto. Ó, mesmo, sombra e banho fez nossas vacas saltar 2 litros de leite na média. 2 litros de leite na média, num rebanho de 50 vacas, são 100 litros de leite por dia. 100 litros de leite por dia, vezes 1 ano, 365 dias. Estamos falando de 36 mil litros de leite, vezes um preço médio em 50, dá quase 50 mil reais. Consultoria não é tudo igual. Será que a gente está realmente observando toda essa parte das vacas? Será que a gente está adubando corretamente? Será que a gente está soltando essa vaca no pasto na hora correta? Será que a gente está cuidando de uma sombra adequada para essas vacas, onde elas possam ficar deitadas? As vacas podem ficar todas deitadas em sombra ou em compost bar, independente. Mas a vaca, ela tem que, essa parte de conforto e bem-estar. Pesquisas americanas mostram que as vacas devem ficar deitadas de 12 a 14 horas por dia. Se a gente não está conseguindo fazer isso na propriedade, infelizmente a gente está deixando de produzir leite. A gente está deixando de fazer isso na propriedade, infelizmente a gente está deixando de produzir leite.